Eu queria dividir com vocês um pouco da minha história, de uma parte da história da minha vida muito importante, uma parte onde eu vi, eu senti o milagre de Deus entrando e atuando e abençoando a minha vida. É a história do meu irmão Pedro. Olha, a maneira que eu tenho de falar um pouco da minha fé, falar a minha história, é poder dividir com as pessoas esse meu testemunho de um pedaço da nossa vida, que foi um pedaço difícil, foi um pedaço onde eu me desesperei, onde eu chorei, mas também onde eu orei demais, onde eu pedi muita força para Deus. E eu gosto de falar dele porque é uma maneira que eu tenho de mostrar para as pessoas que a gente não pode perder a fé, que a gente tem que acreditar e a gente tem que sempre, sempre acreditar no poder das orações e de que Deus sempre tem um chamado para a gente, Deus sempre tem uma resposta para a gente. Eu venho de uma família bastante simples, uma família com um lar desestruturado, um pai que ficou pouquíssimo tempo presente nas nossas vidas e logo foi embora. E eu assisti a minha mãe, professora, trabalhar os três períodos, como um monte de mulheres a gente vê, trabalhar os três períodos para sustentar os filhos. Então ela tinha que se dedicar, ou ela punha comida dentro de casa, ou ela cuidava da gente. E eu tenho um irmão caçula, que nós temos uma diferença de idade boa, que fez com que eu cuidasse dele desde bebê. Então a gente tem essa ligação até meio, não é só de irmandade, eu tenho um pouco de mãe com ele, né? Então sempre foi cuidando, foi dando comida, levando para a escola, fazendo lição, tendo esse papel na vida do meu irmão Pedro. E minha mãe teve câncer muito nova e faleceu muito nova. E nos deixou. E eu já era casada, quando minha mãe ficou doente. Nós levamos minha mãe para casa. O Márcio, meu marido, um marido maravilhoso, levou minha mãe com meus irmãos para casa. Aí minha mãe ficou doente pouco tempo. Entre a descoberta do câncer da minha mãe e ela morrer, nós tivemos quatro meses só. Foi um câncer fulminante. Minha mãe era nova, 48 anos. E minha irmã já era mais moça, minha irmã do meio. Ela foi levar, tocou a vida dela, trabalhando já, se formando na faculdade. E ficou para a gente um filho mais velho, que é o Pedro, meu irmão. O Pedro continuou na nossa casa com a gente. Eu também tinha dois filhos pequenos na época. Praticamente dois bebês, porque os nossos filhos têm pouca diferença de idade. E trabalhava também bastante tempo do dia. Me dedicava bastante ao meu trabalho. O Márcio já era prefeito de São Vicente. Então, junto com o meu trabalho, da minha profissão como professora, eu tinha o trabalho do fundo social da cidade. Então, me consumia mesmo. E o Pedro foi vivendo lá na nossa casa. E a gente foi tocando essa vida. E quando eu percebi, o Pedro já estava envolvido, primeiro com bebida e depois com drogas. Foi um período muito difícil para mim. Eu me perguntava muito por que comigo, porque eu tinha que dar conta desse problema. Eu também era jovem. Eu também tinha uma vida toda. E me questionava muito, falava muito para o Márcio. Márcio, vamos, sei lá, vamos pôr o Pedro para correr, ele que se vire. O Márcio nunca deixou. Nunca deixou. Sempre não. Nós vamos acolher, nós vamos ajudar. Nós vamos fazer teu irmão. Vamos conversar. E o Márcio conversava. O Pedro tem essa característica dele de personalidade. Ele é muito bom. É um menino doce. O Pedro já estava no quarto dele. Tocou a campainha. Eu fui atender. E era um amigo do Pedro. Fazia um tempo que eu não via esse amigo. Mas eu sabia que era um amigo da pesada, daquelas das baladas e das confusões. Eu atendi meio que a contra gosto no início. Ele veio. Ai, tio, eu precisava falar com o Pedro. Eu falei, o Pedro já está deitado, deixa o Pedro. Mas ele falou para mim de um jeito que me tocou tanto. Ele falou, tia, deixa eu falar com o Pedro. Eu preciso falar com o Pedro. Eu não sei o que foi. Porque quando eu olho para trás, eu tenho um jeitão meio bravo. Era para eu não ter deixado. O Pedro já estava lá de noite, quieto. Eu achei que ele fosse convidar o Pedro para sair. À noite. Aí eu chamei o Pedro. O Pedro desceu. Eu deixei os dois na sala. E fui para a cozinha. Eu lembro do meu irmão me chamar de volta para a sala. E falou para mim assim, Lu, eu vou embora com ele. Eu vou para uma casa de recuperação. Falei, como assim, Pedro? Vai para uma casa de recuperação. Aí esse amigo falou, tia, eu passei por uma casa de recuperação. É em Ponta Grossa. É mantida pela Igreja Assembleia de Deus. Eu estou convertido. Eu estou curado. E agora a minha missão é pegar jovens, amigos, que eu sei que estão na mesma situação que eu estava. E eu convidei o Pedro. E o Pedro aceitou ir. Foi uma coisa assim, na hora eu não, eu estava tão, sei lá, tanto conflito dentro de mim, tanta aflição dentro de mim, que eu não enxerguei nessa hora o sinal de Deus. Eu assinei, eu enxerguei assim, ai, o Pedro vai embora. Pelo menos eu vou conseguir viver um pouco aqui em paz. Não sei por quanto tempo. E no dia seguinte, sem saber muitas coisas dessa casa, eu perguntei na hora para ele, falei assim, e quanto é? Porque eu sabia que as clínicas eram caras. Ele falou para mim, não, tia, não é nada. Falei, como não é nada? A gente não precisa pagar. Ele falou, não, tia, você não precisa pagar. É só você confiar e deixar o Pedro ir comigo. O Pedro foi, nós fomos levá-lo. O Márcio ainda assim, falando para mim, Lu, eu estou achando que é uma loucura. Vamos até lá, para a gente ver como é esse lugar. Eu falei, Márcio, eu não vou para Ponta Grossa, Márcio. Se ele está dizendo, deixa ele, vamos deixar ele ir. O amigo dele está falando isso. Aí, quando eu fui deixar o Pedro na rodoviária, no ônibus, esse menino falou para mim, tia, só tem uma coisa, você tem que ficar três meses sem ver o Pedro. Depois de três meses, a gente vai fazer contato com você. E outra coisa que ele falou, ele não fica lá obrigado. Se nesses três meses ele quiser voltar, ele vai voltar. Então fica sossegado, ele não vai ficar lá obrigado. Falei, tá bom. E quando passaram-se os três meses, eu tinha dentro de mim, eu chorei todos os dias, porque eu demorei seis meses para ver o Pedro. Eu também não quis dar, ele me escrevia, eu não respondia as cartas dele, ele me ligava, eu não atendia as telefonemas do Pedro. Meu coração pedia também que eu tinha que dar essa separação dele, ele tinha que sentir que era de verdade, que era a chance que ele tinha. Mas eu chorei todos os dias desses seis meses. Quando completou seis meses num dia de visita, nós fizemos uma surpresa, fomos eu, Márcio, os dois filhos, meu sogro e minha sogra, que foram lindos, assim, para me ajudar nesse período. E nós fomos lá fazer uma visita para o Pedro. Quando eu cheguei lá, assim, um milagre tinha acontecido. O Pedro tinha outro olhar já, outro semblante, era outra pessoa. Aquele menino doce que sempre existiu nele, aflorou. Foi muito bom, foi... Assim, eu tive certeza que aquele dia, eu tive certeza do milagre que Deus operou na minha vida. E que, assim, esses seis meses, eu não tinha essa visão. Mas bastou eu olhar para o Pedro. Enfim, o Pedro se converteu. Ele ficou lá um ano internado. Depois, ele, quando teve a liberação, ele quis continuar lá como obreiro, fazendo o que aquele rapaz estava fazendo, arrebanhando pessoas. E o Pedro, por muitas vezes, ia para as praças, fazia um teatro nas praças, ia para os lugares onde eram pontos de droga para chamar os meninos. O Pedro, nesse tempo todo, ele nunca teve uma recaída. Aí o Pedro conheceu, no Paraná, a minha cunhada, que é uma menina que é de uma família que... Ela foi criada já, uma menina convertida desde novinha. A Andréia, uma bênção na nossa vida. Uma cunhada, uma querida mesmo, uma parceira. Ela sabe que ela pode contar comigo. Desde que eles... O Pedro me levou ela, para me apresentar, apresentar a mim, ao Márcio, à Andréia. Já veio de ponta grossa, assim, e nós vamos casar. Daqui a três meses, a gente quer casar. E aí nós convidamos o Pedro para voltar para São Vicente. Montamos uma casa de recuperação, naquela época, para o Pedro tocar. Essa casa de recuperação existe até hoje. O Pedro casou, tem dois filhos, se formou em duas universidades. O Pedro tem dois cursos superiores. Uma coisa que eu tentei por muito tempo, ele começava a curso e parava. Ele tem dois cursos superiores, um orgulho para mim, e hoje é prefeito de São Vicente. O Pedro é o meu milagre. E eu digo que as orações transformaram a minha vida. As orações das pessoas, por nós, as minhas orações, a minha fé. Eu nem tinha consciência do tamanho da minha fé, do tamanho do que eu acreditava que podia acontecer na minha vida. Então, eu sou absolutamente grata. E onde eu posso, eu vou, eu falo. O Pedro escreveu esse livro, da história dele, que é a maneira que a gente tem de entrar nas famílias, as pessoas que estão passando por essa problemática das drogas. é o jeito que a gente tem de chegar, de testemunhar. Reafirmo que eu tenho, hoje, eu sou uma pessoa que acredito que o Pedro é um milagre de Deus na minha vida. Ele é um homem temente a Deus, um homem que participa da Igreja Batista, como membro atuante da Igreja Batista. Ele dá um exemplo no dia a dia, na vida dele. Repetir a minha gratidão à Assembleia de Deus, que abriu essa porta do milagre na minha vida. Eu sou absolutamente agradecida. E todas as vezes que eu puder falar da minha gratidão, da minha devoção a Deus, e de tudo que Deus fez na minha vida e faz, eu vou falar porque eu acho que é pouco ainda o que eu falo e o que eu agradeço.